Música 100% Ele pode agora conseguir o GD Mas o problema vai ser Para provar todos os anos que ele estava aqui Se entrou com 15 E não foi na escola E estava brincando na rua E trabalhando Se abre o cash Uma coisa assim Um supermercado E não recebeu cheque Vai ser difícil para provar Sobre o carimbo que eles dão No aeroporto A data de entrada Isso não serve? Não, isso serve para provar que ele entrou Mas nós temos que provar Que nos últimos 5 anos Ele estava dentro dos Estados Unidos Então Se ele recebe só cash Não tem um trabalho Que paga nos livros E ele não estava doente Não foi para o médico Não foi para o dentista Esse vai ser difícil para provar Você vai poder ter Pessoas jurando Testimônios Mas os 5 anos que o senhor fala Vamos pôr Estamos em 2012 Então de 2007 até 2012 Correto Não tem que ser de 2000 Vamos pôr até 2012 Não, só tem que provar Que entrou antes daquela idade Daquela idade Mas o que acontece? A imigração Eles desconfia todo mundo Eles E se você entra com o caso E só tem que provar os 5 anos Eles vão olhar e falar Não, mas ele entrou com 16 Como nós sabemos que ele estava aqui todo esse tempo? O passaporte do ano educativo? Só mostra a entrada Ele podia Ele podia sair E entrar para o México Uma semana atrás E como é que vai provar isso? Na maioria dos casos Não é problema Porque as crianças Foram no high school Public school Muitos em college No problem Os outros Vai ter que provar Se ele fez Impostos de renda Se eles têm Recibo de pagamentos Se ele foi para o médico Dentista Advogados Você não? Qualquer coisa Você tem Vai ter que provar Com essas coisas Você tem celular Com seu nome Ticket É só que o trabalho É mais difícil Mas no fim Vai resolver